Sem essa de feriadão para jogador, e enquanto o grupo rala em campo numa terça de carnaval, esposas e filhos curtem uma piscininha no CT do Verde. Se o torcedor pensa que é muita mordomia, pode ir mudando os conceitos. Isso é que é trabalho em família. É o que Jaqueline Barros, Claudineia Barbaresco e Alessiane Palles, por exemplo, fazem no futebol dos maridos. Até a recém-casada com o Assis já vive a rotina das mudanças. Claudineia leva até o Pietro no sétimo mês de gestação. Em questão de sair, a gente não sai muito. Eu sou mais reservada em casa. Eu só fico com pena dele, que fica trabalhando o tempo inteiro. No lugar de festejar, está aí, treinando. O casamento vai bem? Vai. Recente bem. Jaqueline também roda o país. E a baiana, se for preciso, por causa do futebol do maridão. E não perde o sotaque nem a alma de nordestina arretada, quando o assunto é encher a bola do lateral Edivan. Ele gosta pra caramba, os treinos, o clube em si. O que a gente precisa mesmo é que o torcedor vá no estádio, ajude, coopere, torça e crê. Crê nos jogadores que vai dar tudo certo. Também baiana, a Leciane foi uma das meninas que torceram pelos meninos da vila, lá no Santos. Depois, rodou o mundo ao lado do maior ídolo dela no futebol. Ele é um... sem puxar a sardinha pro lado dele, ele é um ótimo profissional. Ele... onde ele vai, ele veste a camisa, ele honra. Então, assim, as expectativas sempre são as melhores. E em nome de Jesus aqui, a gente vai subir o time, vamos colocar ele lá no lugar dele mesmo. A Leciane, Jaqueline, Claudineia e as outras esposas contratadas para a defesa dos jogadores do Verdão partiram foi pro ataque. Mas se precisar, fazem um meio de campo entre o time e a torcida, que elas insistem em resgatar. Pra mim é sempre emocionante porque eu visto a camisa. Eu visto a camisa junto com ele, em qualquer time que ele vai, eu sou desde criança. Aí quando eu vi, antes de vir pra cá, eu falei, agora eu sou Uberlândia desde criança. Eu visto a camisa mesmo. Não vou ter condição de estar indo assistir o jogo, mas em casa vou estar torcendo muito por todos os jogadores. A gente depende de uma torcida calorosa. E por falta de torcida não, porque as mulheres estão todas aqui, as esposas vão todo mundo acompanhar. E quero que vocês também venham pra poder torcer junto com a gente. Pra gente levar esse título aí que vem aí. Então você vai estar na estreia, domingo? Ave Maria, colada! 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 Obrigado.